Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Muita gente me pediu em vários momentos para divulgar, divulgar não, né? Mas compartilhar os sinais de futebol real e tal. Eu não consigo fazer grupo no Telegram para isso, então eu vou compartilhar aqui no YouTube. Então se você curte futebol real também, se inscreve aí no canal aqui, agora eu vou fazer dicas diárias, né? Sempre dicas para o dia seguinte, né? Então estou gravando hoje, sábado, e essa rodada aqui eu vou dar os palpites amanhã, domingo. Eu separei quatro palpites, que eu acredito que vão acontecer. Como vocês podem ver, eu estou usando a GreenBet.io, que é a casa que eu estou usando agora prioritariamente, eu só uso a Bet365 para o futebol virtual, e futebol, futebol virtual mesmo, para outras coisas, eu já estou usando aqui a GreenBet.io, que eu prefiro, beleza? Mas vamos lá, palpites para amanhã. Primeiro palpite, cara, Flamengo e Corinthians, explicar o racional. O Corinthians, desde que o Luxemburgo assumiu, não ganhou nenhuma, acho que já está aqui cinco jogos sem ganhar, cinco ou seis. Flamengo está voltando a ter um bom futebol com São Paulo, então vitória do Flamengo, eu acredito tranquilamente na vitória do Flamengo. Outro palpite, Grêmio Internacional. Jogo muito difícil, o maior clássico do Brasil, a maior rivalidade do Brasil, sim, a maior rivalidade do Brasil, amigos, assumam. Eu sou São Paulino, e Grêmio e Inter, a maior rivalidade do Brasil, disparado. Inter é um momento muito ruim, muito conturbado, Grêmio em casa também, precisando dar uma resposta, eu iria com uma odd pequenininha, uma odd, né, uma stake aqui, uma unidade, enfim, bem pequenininha, mas acho que o Grêmio, na arena, o Grêmio ganha. E os outros dois palpites são aqui, o jogo do Chelsea amanhã, Chelsea e Liverpool, você pode vir aqui, ó, Premier League. Chelsea, o Liverpool, Chelsea, Chelsea e o Manchester City, o Manchester City já campeão inglês, então o que eu acredito que, eu não gosto muito de fazer o que eu fiz aqui, só quando pra mim é muito claro, que é que tem Corinthians e, que nem pro Flamengo ganhar e pro Grêmio ganhar, pra mim é muito claro, então só nesses cenários que eu entro, por mais que o Manchester City seja campeão inglês, vai jogar em casa, provavelmente eu acho que vai amassar o Chelsea, mas eu iria numa bola de segurança aqui, até porque tá pagando um pouco mais também, over 2,5, para saírem 3 gols no jogo. O Manchester City, só a vitória deles, tá pagando só 1,30, então não sei se compensaria tanto, fechou? E pra fechar, o último palpite, na Espanha, Atlético de Madrid ou Sassuna? Atlético de Madrid é muito favorito contra o Sassuna, Atlético de Madrid brigando ainda pra se, se consolidar na Liga Espanhola, apesar de ter sido o último campeão, esse ano que vem foi o Barça, é uma aposta bem de confiança mesmo, pra mim Atlético é muito, muito favorito, então por isso que fica esse palpite aí, acho que o Atlético de Madrid vence, então tem 4 palpites, no vídeo de segunda, no vídeo de amanhã falando dos jogos de segunda, eu trago os resultados pra gente ver como é que foi, a nossa assertividade, fechou? Então é isso, valeu!